E aí, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Tem muita gente me perguntando como faz a carteira de esporte e lazer do município de Natal. O que precisa? Que documentos precisa? Tem algum benefício essa carteira? Tem algum benefício? Bem, eu vou falar que documentos precisa para dar entrada na carteira de esporte e lazer. Vamos lá, pessoal. Que documentos precisa para fazer a carteira de esporte e lazer? Bem, os documentos requisitados para fazer a solicitação da carteira. São cópia da identidade, cópia da identidade no CPF, original e cópia. Original e cópia. Comprovação de residência. O comprovação de residência é o seguinte. O comprovação de residência tem que ser daqui a Natal. Tem muita gente que me pergunta se pode ser... Ah, Diego, eu moro em Panamilim. Eu moro em Panamilim. Não moro em Natal. Moro em Panamilim. Então, eu não posso fazer. Não, infelizmente, não posso fazer. É só do município de Natal. Quem mora em Panamilim já é outro município. Não pode. Já é outro município. Só para dentro de Natal. Agora, se fosse uma carteira interestadual, um exemplo, do Estado, aí podia. Porque o Estado pega tudo. Agora, do município, do município, aí não pode. Tem que ser daqui. Tem que ser daqui. Ah, Diego, eu moro em Macaíba. Eu moro em Macaíba. Um exemplo, eu moro em Panamilim. Aí, eu moro em Macaíba. Eu posso fazer essa carteira molando em Macaíba. Bem, Macaíba é um município. Como eu acabei de falar agora, só pode um município de Natal. Natal. Não pode ser Panamilim. Um exemplo. Não pode ser Panamilim. Vamos lá, os documentos. Comprovante de residência da cidade de Natal. Foto, 3x4, laudo médico que ateste a deficiência. O laudo médico constatando a sua deficiência. E, se eu não me engano, ainda paga uma taxa de R$10. Se eu não me engano. Se eu não me engano, paga uma taxa de R$10. Mas, essa carteira que eu estou falando, é de 2023. 2023. De 2023. Então, os documentos que precisam estão aqui em cima. Estão aqui em cima. Os documentos que precisam. Ah, Diego. E onde eu faço? Onde eu faço essa carteira? Na Secretaria de Esportes e Lazer. Aqui em cima. Aqui em cima. Palácio dos Esportes. Em Petrópolis. Aí, aqui tem o horário. De lá. Vai de nove às uma da tarde. Ah, Diego. E para que essa carteira serve? Serve para entrar, para entrar gratuitamente ou meia entrada. Meia entrada nos cinemas, teatro, da direita, meia entrada. Gratuitamente em Esportes e Lazer. Um exemplo. Como estádio de futebol. Um exemplo. Algum evento do município. Algum evento do município. Aí sim. Mas, para meia, meia, meia em cinema. Um exemplo. Em cinema. Aí da meia, em casa. Como estudante. Como estudante da meia. Mas, assim. Um evento do município é gratuito. Estádio de futebol. Gratuito. Pode levar um acompanhante também. Se quiser. Também.